Tudo é calmo no alto da montanha Tudo é prazer se a vida satisfaz Mas tudo muda se descer ao vale Bendito o nome do Senhor Não perca a fé, irmã, você não está só Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale É verdade, amém Nas provações Seu auxílio Ele dá Ele é o Deus da montanha E da tempestade O choro dura uma noite Mas na manhã vem alegria Pela fé No alto da montanha Fala conosco É tão fácil A vida é melhor Mas no vale No fundo deste vale Ele prova a fé E não te deixa só Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Nas provações Seu auxílio Ele dá Ele é o Deus da montanha E da tempestade O choro dura uma noite O choro dura uma noite Mas na manhã vem alegria A vida é fácil Sim, meu Deus Quando estás por cima Quando estás por cima Mas no vale Surgem tentações Tenha fé No vale No vale No vale Ou na montanha Ele é fiel E não te deixa só Toda a igreja Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale É o mesmo do vale Nas provações Seu auxílio Ele dá Ele é o Deus da montanha E da tempestade O choro dura uma noite Mas na manhã vem alegria O choro dura uma noite Mas na manhã vem alegria Amém!